Sou boiadeiro que toco a boiada Feliz ron cantando em noite em Guarada Boianda, 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 boiada Vaqueiro tem pressa de ver sua amada É uma caponta que eu tenho amor Morena parceira de olhar sonhador Quando eu vou embora ela fica rezando Pedindo adeus pra que eu volte cantando Boianda, 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 boiada Vaqueiro tem pressa de ver sua amada Anda, boianda, anda, boiada Vaqueiro tem pressa de ver sua amada É uma caponta que eu tenho amor Morena parceira de olhar sonhador Quando eu vou embora ela fica rezando Pedindo adeus pra que eu volte cantando Sou boiadeiro que toco a boiada Feliz ron cantando em noite em Guarada Oh, 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 oh La, 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 la Legenda Adriana Zanotto